Chega a marcação, pressão no Van Dijk. O rei egípcio Mo Salah vai a campo. Quero te ouvir Caio. Conseguiu um head-trick merecido. Gol! De longe! Que bomba Caio! Um chute de rara felicidade. Encheu o pé e pegou o goleiro desprevenido. A finalização foi de longe, mas a qualidade do arremate foi indiscutível. Não tinha como o goleiro defender essa bola. Muita comemoração ali no banco, Vilani. Agora com a vantagem, fica mais tranquilo o jogo. O Arsenal dá saída. E aí...